Ficar dentro do caiaco, um alto mar, sozinho dava medo? Só senti medo uma vez que um tubarão muito grande chegou perto. Eu ia tomar um banho. Eu ia tomar um banho e digo assim, vou dar um mergulho aqui. Lá em alto mar, 200 milhas. Vou dar um mergulho. Aí tinha a roupa. Quando eu olhei para trás, uns 20 metros, tinha um tubarão de uns 400 quilos. Uns 3 metros, uns 3 metros. Aí já fiquei lá tremendo, já estou sentindo frio. Foi essa que aconteceu mesmo. Ele ia comer mesmo. E aí tu fez o que? Aí eu ferrei ele, já tinha comido peixe, grandão de uma só. Eu ferrei ele e carregou tudo. Carregou uma corda de 18 braços de corda grossa e mais duas linhas de 100 metros cada uma. Carregou tudo e foi embora. Você ficou no prejuízo? Ah, no prejuízo. Ele ia comer também. Aí tu pulou para o caiaco? Não, nunca ia em água. Eu não tinha aquela água ali para trás. Ele estava atrás do barco. Assim, 20 metros. 20 metros de distância, a água lá no Mar Novo, eu via tudo. Tudo clarinho. Pista linda mesmo. É assim. Por que esse nome, Mar Novo? Não sei. Aí, não sei. Os antigos, quando eu cheguei, já achei. Mar Novo. É lá que estava o dinheiro do povo de Búzio. E como é que a roupa que vocês usavam? As mais velhas, bem casacadas. No mar não faz frio. Não faz frio, não? No mar não faz frio. Mar é quente, senão ninguém ia, morria todo mundo. Mar é quente, água. E lavava a roupa como? Não, aquela roupa já é. Ficava direto? Direto duas peças para chegar até a terra. Ficava com a mesma roupa há quantos dias? Oito dias, seis dias. Não apodesse nada. Passava alguma coisa na roupa? Ei, não passava nada. Nada. Eu já levei 18 dias... É, levei 18 dias no mar sem tomar banho. Levei na terra, apodreci. Apodreci, meu senhor. A mulher me expulsou. Eu vi, vou ver agora o que que acontece. Dezoito dias eu apodreci. Apodreci mesmo. Levei botou pra fora. Ah, agora! Tá podre? Agora chega. Dá pra ver. Aí tirou a roupa. Aí tirei a roupa pra banho. Dezoito dias. Fiquei podre. Não passava um óleo em cima da roupa pra ela... No mar? Não, passava nada. Passava nada. No sujo também, não. Não, lá no sujo. Só salga.